Fala galera, Daniel Nari novamente trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E pessoal, recentemente eu fiz uma enquete aqui no canal pedindo que votasse em qual próximo jogo eu deveria fazer vídeos dos troféus. E o jogo vencedor foi o Days Gone, uma excelente escolha dos participantes da enquete. Então vamos dar início aqui no game e ir em busca dos troféus. Mas antes, já deixa o like aí, coloque nos comentários o que vocês estão achando do nosso conteúdo. E para você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo para o nosso canal, se inscreva nele e venha fazer parte da família de caçadores de troféus. Sem mais enrolação, bora lá apresentar uma prévia do game antes de iniciar nossa busca pelos troféus. Ela está com febre. A faca deve ter perfurado um minso. Sei lá, ela está com febre. Como está, Ivanzinha? Eu fui idiota. Eu era uma criancinha. Uma... uma porra de uma criança. Com uma bela de uma faca. Aí, ajuda aqui. Ah, qual é? Ah, merda! Mais uma galera. Vamos chegar aqui para eles passarem. Temos que ir para o telhado e chamar um desses helicópteros. Beleza. Ei, precisamos de ajuda. Ela está ferida. Qual é o problema dela? Ela não foi. Seja lá o que está rolando lá fora. Ela foi esfaqueada. Não posso levar mais. Ok, escuta. O Brian, se ela não for para o hospital, vai acabar morrendo. Não tem mais hospitais. Olha, não tem hospitais. Vocês têm... médicos, triagem, unidade médica? Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário. Eu nem devia estar aqui. Brian. Ok. Alinhada. Só tem espaço para dois de vocês, ok? Dois. Como assim, espaço só para dois de nós? Estamos para o sobrepeso, ok? Eu só posso levar dois. Dois! Ok. Ajuda aqui, vai. Vamos, docinho. Está tudo bem. Você vai ficar bem. Peguei. Eu já volto. Ok, Bruzer. Vamos, temos que entrar no... Entrar no helicóptero. Ouviu o que ele disse. Cabem só duas pessoas no helicóptero. Vai. Vai com ela. Eu vou ficar bem. Já passei por merdas piores que essa. Beleza? Bem, passou. Para onde vocês vão? Ok. Para onde? Onde? Campos de refugiados ao oeste de Trifinger Jack. Não. O Bruzer não vai sobreviver sem mim. Eu quero isso de volta. Você vem? Vamos embora? Não. Jake! Oh, merda. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Ele escapou, não pode estar longe. Espera aí, cara. Desliga o motor. Merda, ela está viva. Álvares, Álvares, e aí? Álvares, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? Foram os Rippers? O Leão fez isso. 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 Estou aí! Tchau, tchau. Tá gostando? Seu filho da puta! Acertou ele. É, acho que sim. Aê, peraí, peraí, calma. Ele deitou a moto. Me dá cobertura. Estou logo atrás de você. Ele foi pra lá. Vamos lá.